1, 2, 3, vamos subir outra vez! Olá, boa tarde a todos, espero que se encontrem todos bem aí em casa, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do 1, 2, 3, vamos ouvir outra vez, a hora do conto dinamizada pela Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade. Hoje trago-vos esta história, A Carícia da Borboleta, escrita por Christian Volz. É uma história muito especial sobre um avô e um neto que lembram a avó que já não se encontra entre eles. Para esta história é muito importante que vocês aí em casa estejam bem atentos a todos os pormenores da ilustração do livro, combinado? Então, vamos lá! A Carícia da Borboleta Ora, aqui estão eles, o avô e o neto, sempre atento a tudo o que o avô faz para aprender todos os pormenores. E cá em cima, a Borboleta, sempre presente em todos os momentos. Vamos a isto, um cupido de tinto para dar coragem. Ah, avó, é que não gostava nada que eu lavasse a goela antes do trabalho. Bem, alto trabalho, meu rapaz. Há alguns regos de batatas para a primavera. Com muito cuidado, uma chuva fina para não alagar as sementes. E agora, vamos plantar uma cerejeira para ti mais tarde. Ah, o avô ainda está em forma, hein? Avô, diz lá, avô, onde está a avó? Ó, ora, isso, filhote. Bem, há quem diga que está debaixo da terra, com os vermes e as minhocas. Hum, está-se mesmo a ver. Com o medo que ela tinha desses bicharucos. Outros dizem que está lá em cima, a voar com as nuvens. Ora, com os seus 85 quilos. Não, não, não. Eu sei muito bem, eu sei muito bem que ela nunca está longe. Não. A avó nunca deixou o jardim. Ela gosta demasiado das suas flores. Às vezes, ajuda-me. Sim. Outras, fica só parada a olhar para mim. Ah, meu neto, meu neto. A avó era especial. Era uma senhora. Era a minha senhora. É por isso que ela nunca está longe daqui. Está sempre connosco. Bem pertinho. Bem, vamos. Já trabalhámos bastante. Merecemos bem um cupido de tinto. Ah! Ah! E com pozinhos de perlimpimpim, esta história chega assim ao fim. A carícia da borboleta, de Christiane Volz. Espero que tenham gostado desta história. É um bocadinho triste, mas é também muito bonita, porque nos faz lembrar a importância de lembrarmos os momentos felizes da vida. Apesar da avó já não estar presente com eles, a verdade é que sempre que a recordam, ela fica ali bem pertinho, bem juntinho deles, nem que seja na presença de uma pequenina borboleta. Sempre atenta. Bem, é com esta história que eu me despeço, a carícia da borboleta. Até ao próximo 1, 2, 3, vamos ouvir outra vez. Despeço-me com um beijinho e fiquem bem. Despeço-me com um beijinho e fiquem bem.